Olá pessoal, hoje é o segundo episódio da primeira temporada do Richard Max, que sou eu, entrevista, vou entrevistar uma pessoa muito bacana, que tem uma história muito legal, o Tio, nós vamos perguntar depois o porquê o Tio, e eu vou errar o nome dele, ele vai ficar bravo, com paciência, que é o Eduardo Pinsinger, todo mundo erra, ele já uma vez botou no Facebook lá reclamando que todo mundo errava o nome dele, mas a primeira pergunta é porquê Tio? Eu sou um cara extremamente informal, eu chamo todo mundo de Tio, é uma verdade, eu chamo todo mundo de Tio, e aí como o finzinho dos cabelos e a barba ficaram brancas, nada mais justo do que o Tio acabou virando eu mesmo, todo mundo me chama de Tio por conta disso. E o segundo que vem com piadinha de pouco cabelo, o Karsugi que a gente gravou, veio falar que tinha um pouquinho de cabelo, eu não tenho, o terceiro não tem, não vou dizer quem é, mas ele não tem, então não vai ter essa piadinha, tá vendo, vou ficar livre. Todo mundo sabe que hoje você é o tio que cuida dos carros da JAC, inclusive eu já pedi pra ele aqui, tá gente, depois vai ter um reviewzinho desse carro, mas você tem uma história antes disso, antes de chegar na JAC, você foi piloto, e antes de ser piloto? Eu sou jornalista e acho que desde criança a única dúvida que eu tinha, quando eu começava a pensar que tipo de profissão que eu iria escolher, era, eu gostava tanto de carro, que eu cheguei um dia a ficar com a sensação de que eu deveria cursar engenharia. Claro que aí eu fui pra um cantinho do quarto, fiquei encolhidinho até a vontade de passar, graças a Deus passou, não corria-se isso. Fui fazer jornalismo, eu tinha uma certa facilidade com redação, eu escrevia bem, eu gostava muito de acompanhar as mídias que existiam na época, acho que as pessoas até já ouviram falar, mas já houve um mundo que não existia internet. Só te cortando um pouquinho, você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 43. Eu tenho um pouquinho mais, 49. 49, pelo menos dessa vez eu me sinto um pouco mais confortável, porque no primeiro convidado ele tinha só 73 anos de profissão, então tudo que eu queria falar ele já tinha história, então a gente está mais ou menos na mesma época, e ainda tinha revistas na época. Muito, eu comecei em revista. Então, enfim, eu fiz a faculdade de jornalismo, fui estagiário na Autolatina, que na época, final dos anos 80, início dos anos 90, era Volkswagen e Ford, e isso já me colocou dentro, de certa forma, da imprensa automotiva, que era verdadeiramente a minha paixão. E eu tive uma sorte muito grande, logo que eu me formei na faculdade, terminou o estágio na Autolatina, eu fui contratado pela Quatro Rodas. A Quatro Rodas ainda é a maior revista de automóveis hoje, mas se a gente considerar quase 30 anos atrás, a importância relativa que ela tinha na imprensa automotiva brasileira era absurdamente maior. Você não tinha centenas e centenas de sites, de blogs, de influenciadores, não tinha toda essa geração de mídias digitais falando sobre automóveis, que hoje são os caras, são as mídias que têm o protagonismo. Naquela época, não. Você tinha três revistas, meia dúzia de jornais, um outro programa de televisão. E só, né? Não tinha internet. Não tinha nada. Não tem essa correria que hoje tem na internet, que o cara flagrou um carro a Quatro Rodas, vamos fazer, já foi, né? E aí, eu me entrei, essa história eu preciso te contar porque é muito legal. Eu entrei na Quatro Rodas, então, em janeiro de 91, recém-informado, e em fevereiro saiu uma edição. Eu estava fresquinho, novo na revista. Meu trabalho era ser respondedor de carta. Carta, tá, gente? Carta. Carta na mão mesmo, né? Então, a revista recebia, sei lá, 700, 800 cartas por mês. Eu respondia cada uma delas e selecionava as mais técnicas para uma sessão chamada Correio Técnico e selecionava mais algumas outras de conteúdo geral para a própria sessão de cartas. Você assinava essa carta com o seu nome? Não, não. Assinava só... Eu ia pedir para algum leitor, alguém que esteja assistindo, manda uma foto dessas cartas da Quatro Rodas para o Edu, que era ele que ele assinava. Ele assinava não, mas ele respondia essas cartas. Era Quatro Rodas Atendimento ao Leitor. E a Abril levava, efetivamente, isso muito a sério. Mas eu sei que logo depois que saiu a edição, quem é colecionador da revista vai ouvir. A edição de fevereiro de 91, tinha uma foto na capa, que era um Monza, aquele Monza Tubarão com aquela frente mais perfilada, e o título era Que Monza É Esse? O diretor da revista tinha também acabado de chegar. Ele vinha de outras publicações da Editora Abril. E ele sugeriu que se fizesse numa sexta-feira, final da tarde, ele falou na segunda de manhã, nós vamos fazer uma reunião de crítica da revista. A gente só vai conseguir melhorar conteúdo editorial dessa revista se a gente começar a entender onde nós estamos errando. Então leiam a revista com atenção no final de semana, que aí na segunda-feira a gente começa a reunião. Missão dada para treinir é missão cumprida. Eu li a revista com lupa. Max, nunca quatro rodas deve ter feito uma edição com tantos errinhos. Mas cara, era uma bobeadinha, para não falar outro termo, atrás da outra. Não tinha página que eu não abrisse, que eu não encontrava alguma coisa. E muitas vezes, algumas coisas simples, do tipo, sessão de longa duração da revista, tinha um carro chamado Elba, que era da Fiat. Elba CSL. Estava escrito Elba CLS. Esse tipo de detalhe. Hoje seria um erro de digitação. Erro de digitação. Na época não tinha nem computador, fazia-se duro na máquina de escrever. Eu trabalhei na máquina de escrever, que muita gente só ouviu falar. Verdade. Bom, mas assim, sem exagero, eu anotei de 18 a 20 erros. Começou a reunião na segunda-feira de manhã. E eu totalmente, sem saber como me posicionar. Com um mês de quatro rodas, você chega e fala, olha, tá aqui, todo mundo errou, se virem. O que ele fazia? Ele colocou a redação num círculo, eram 45 pessoas. Bom, vamos avaliar aqui, essa primeira página aqui de reportagens, alguém tem alguma coisa pra acrescentar. Aí as pessoas comentavam alguma coisa, e ele chegava no final. Mais algum comentário? Eu sempre esperava pro final. Aí eu levantava o dedinho e falava, olha, tem informação aqui que o Fusca foi o primeiro carro fabricado no Brasil. Não foi, foi a Kombi, dois anos antes. Ah, legal. Virava a página. E aqui, alguém tem alguma coisa? Eu ficava quietinho, esperava, chegava no final. Alguém viu alguma coisa? Eu levantava o dedo. Começou a virar piada. Na terceira ou quarta vez, ele já virava, e falava assim, vamos ver o que o jovem Eduardo tem a dizer a respeito disso. E eu totalmente sem graça, porque você tá começando tua vida profissional, e uma circunstância como essa, embora as pessoas tenham que ser profissionais, e tenham que compreender que o leitor não tinha nada a ver com aquilo, e esses erros que eu contuei tinham que ter sido evitados, jornalista é um bicho muito vaidoso, e você meio que... Você não toca o alça com o baracujo. É, o tempo todo você tá lá mostrando, ó, esse cara disse no texto, tinha uma matéria de um Gol GTS que elogiava muito o desempenho do carro, e aí você ia ver na escalinha lá no infográfico, nota do desempenho 6, e aí criticava muito o consumo, você chegava lá no infográfico, nota do consumo 8. Não batia, né? Não batia. Por quê? Porque alguém esqueceu de trocar, pegou um infográfico que já tava pronto de uma outra matéria, colocou lá e esqueceram de revisar. O sorrelê ficou quente aquele dia, né? Ficou. Mas assim, eu acho que eu acabei até me posicionando de uma maneira respeitosa, então na verdade eu enchi pouco o saco, ou eu não fiquei com a imagem de quem tinha acabado de chegar, até que eu era um moleque, tô falando em 1991, eu era um cara de 21 anos, eu iria fazer 22 no final do ano, então não ficou uma imagem agressiva. E dois meses depois abriu uma vaga na área de testes da revista, que era o que você queria, testar carro dentro de pista. E na época da 4 rodas era o melhor que tinha de possível pra quem gosta de carro, que seria pra pista, você ficava com os carros andando pra cima e pra baixo, pra testar, não é pra como hoje acontece, você só dá uma voltinha e fala que o carro é legal, não, era teste e teste. E vamos lembrar que foi um período de ouro também, porque o Collor tinha acabado de abrir as importações. Sim. Então, você vinha de uma década e meia, as importações tinham sido fechadas em 76, e reabriram em 1990. Eu entro na revista no início de 91. Então as primeiras marcas estavam se estabelecendo, então eu posso te enumerar várias marcas ou vários modelos que eu fui o primeiro cara, primeiro carro da Peugeot importado pro Brasil. Eu testei. Primeiro Lada. Porque o Lada veio junto nessa época, acho que foi o primeiro carro que veio, né? Lada foi um dos primeiros. Um dos primeiros Citroëns testados no Brasil, fui eu que fiz. Enfim, então, foi uma escola muito grande. O desempenho de alguns desses carros era extraordinariamente diferente ao que existia no Brasil. A referência que nós... Nessa época a gente está falando de um carro com injeção eletrônica, que era o Gol GTI, lançado em 89, depois desse 90, 91, você começou a ter mais alguns outros, mas o ápice do desempenho, por assim dizer, pra chegar na história de virar piloto, o ápice do desempenho era alguma coisa como um Gol GTI, que era um carro de 125 cavalos. E pra mim é um dos carros mais bonitos. É. O clássico. Que a Volkswagen já fez. É. O azul mono. O azul mono. Que é aquele 89, o primeirinho. Quadradinho. Lindo, maravilhoso. Aí, de repente, chegava na redação, Mitsubishi Eclipse com motor 2.0 turbo, 200 cavalos. E foi nesse momento que eu cheguei. Então, eu praticamente aprendi a fazer teste, já num grau de nível de qualidade e de rendimento desses carros, muito acima do que a indústria nacional oferecia. E aí, com os colegas da revista, eu participei da minha primeira corrida, confessei recentemente que eu evito até de ir a Interlagos, isso hoje em dia. Eu sou vizinho de Interlagos. Eu sempre morei ali, flutuando em volta do autódromo. É a minha região. Moro lá até hoje. Mas hoje é um negócio que eu evito de ir. Eu sou absurdamente frustrado por ter feito tão poucas corridas. É. E, principalmente, muito menos ainda as corridas rápidas. Porque eu participei de 3 mil milhas. Na primeira, a gente chegou em nono. Na segunda, nós chegamos em quinto. Na terceira, nós chegamos em terceiro. Peguei pódio, não tenho troféuzinho, não sei o quê. Mas o que eu mais gostei mesmo foi a pancadaria de uma corrida rápida. Então, eu fiz provas de Copa Clio, quando existia. Que foi o que eu mais gostei. Que é corridinha de 25, 30 voltas e pau o tempo todo. E isso eu fiz muito pouco. Gostaria imensamente de ter participado mais. 3 mil milhas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quem sabe. Ainda dá tempo. A gente pode fazer uma corrida de veteranos. Eu vou entrar nessa também. Porque eu já passei dos 40, a gente já não é mais criança, né? É verdade. A minha familiaridade, então, com o Kombi vinha de uma Kombi de família. Só que era uma 1.200. 80 km por hora, na descida, com o vento a favor. E olha lá. Foi uma folguinha lá, né? É. As férias. E aí, eu tinha... Voltei pra Volkswagen, 2005. E aí tem duas histórias interessantes. Uma delas foi que eu era tão enlouquecido por Kombi, que de tanto que eu enchi o saco da engenharia, eles me emprestaram um dia pra eu ir pra casa uma Kombi que vinha sendo desenvolvida pela engenharia pra depois virar o produto final. E essa Kombi não tinha o limitador de velocidade que a Kombi de rua tem. Ah, a Kombi tem limitador? Tem. Ela para em, se eu não me engano, 3.800 giros em quarta, que é o que vai dar 130 km por hora. Essa não tinha. Então, eu saí da Volkswagen, início de noite, assim. Mas você sabia que não tinha? Não tinha, sabe? Ah. Por isso que eu queria tanto guiar aquele carro. Entrei na Imigrantes, voltando pra São Paulo. Nada, ninguém na pista. Ah, eu deitei o cabelo. Um rodoviário me parou. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Me explicar como é que uma Kombi... Uma Kombi com placa de fabricante, que vexame esse tipo de coisa. O pessoal da engenharia, com toda razão, vai encher meu saco. Que puta molecagem. Mas é que eu era louco por como. Chegou o guarda, falou, olha, o senhor foi apanhado em excesso de velocidade. Puxa, seu guarda, o velocímetro desse carro não tá funcionando, não sei o quê. Ele falou, eu falei, quanto que deu? Ele falou, 146. Eu falei, ah, seu guarda, tá errado. Vê se Kombi anda um negócio... Kombi não anda, tudo isso. Ele pegou e, né, engoliu. Eu falei, quanto tempo faz que o senhor não faz a ferição do seu radar? Sabia que tem um negócio chamado paralaxe, que é erro de leitura, não sei o quê. Ele quieto. Eu falei, leva lá na engenharia e a gente pode fazer a ferição com o senhor. Depois tem outra coisa, quer ver? Esse motor dessa Kombi, ele tá ruim. Ele falou, por quê? Eu peguei bem na partida, aquele puta motor silencioso. Eu falei, tá vendo? Isso não é motor de Kombi. Deve tá falhando um ou dois cilindros. Porque era muito mais silencioso. Aí ele virou, boa viagem, mas... Maneira na velocidade, hein? Acima de 120 você estava. Eu falei, não, ela não anda. Ele, vai embora, rapaz. Você sabe que ele pode assistir esse vídeo, né? Eu falei, eu tava há 700 anos todos. E aí eu fiz o lançamento dela, embora a empresa não quisesse, porque a Volkswagen entendia, e era verdade, que todos os atributos que eram qualificados à Kombi traziam a imagem da marca pra baixo. Todo mundo que falava de Kombi falava que ela era anacrônica Não andava, não fazia curva, não freiava, era barulhenta Não tinha um ventilador, nem ar-condicionado Não tinha ventilação E aí eu argumentei, trabalhando lá dentro Falei, é verdade, mas é verdade tudo isso Só que o cliente da Kombi já sabe E aí a grande sacada Não existe e não existiu e não vai existir Uma maneira mais econômica de se transportar Uma tonelada de carga fechada do que uma Kombi Por isso que ela tem a relevância histórica que ela tem no Brasil Toda a economia informal Faz muito tempo que eu não trabalho na Volkswagen, mas vamos lá Toda a economia informal desse país Baseia-se em Kombi Até mesmo na feira, até hoje, você vê Kombi Max, para fazer esse evento de lançamento Eu fui entrevistar o Michel Klein Michel é o pai Samuel é o filho das Casas Bahia Acho que era isso, Michel Klein, o velhinho Ele tinha uma miniatura de Kombi em cima da mesa dele Já tinham me dito que ele gostava muito de Kombi Seu Michel, qual é a sua história com Kombi? Ele me solta espontaneamente a seguinte frase E eu coloquei isso Depois para os jornalistas assistirem Tudo o que as Casas Bahia são hoje E isso você pode incluir uma frota de dois mil e poucos caminhões Mercedes-Benz Deve-se ao início da empresa com Kombi Eu tinha uma frota de oito ou nove Kombis Palavras dele Eu lotava Kombi de mercadoria Liquidificador, batedeira Ia para a periferia Parava Kombi no meio de uma praça As pessoas vinham comprar Eu abria crediário E depois o freguês ia na loja E aí lá Você sabe que a gente continuava fazendo Então o início das Casas Bahia Remonta a uma empresa de varejo Que tinha uma frota de oito ou nove Kombis Das mil e duzentos ainda Lotada de batedeira De liquidificador Então é realmente um carro muito relevante E isso eu Bati dentro da empresa Eu falei O cara que é dono de floricultura O cliente O ferante Esse cara sabe que a Kombi tem esses problemas Mas é um carro que não quebra né Só que essa Kombi agora Com motor refrigerado a água Com motor do Fox Ela está mais econômica Mais silenciosa E com desempenho melhor Vamos contar isso E aí no test drive de lançamento Eu levei Kombis com motor refrigerado a ar Kombis com motor refrigerado a água Vazia meia carga e carga máxima Imagina uma Kombi a ar com uma tonelada de carga Eu coloquei lá para jornalista dirigir Você engatava a primeira E saia com o carro Você só ouvia o ronco do motor E o carro nem saia do lugar Então só traseira né Ainda bem Porque se fosse dianteira Eu não ia sair do lugar Aí ele subia na Kombi nova Com motor a água E por mais que ele No artigo dele Fosse mencionar E é fato Que ela continuava barulhenta Insegura Desconfortável Ele acabaria mencionando Aquelas mensagens chaves Que nós queríamos Ela está mais econômica Ela está com menor nível de ruído E ela está com melhor desempenho Esse lançamento Foi um tremendo sucesso A Kombi acabou virando Capa de seis revistas Isso em 2005 Não se imaginava mais Que um modelo como esse E acho que a Kombi só voltou a ser capa Quando ela foi a última Olha Adeus Kombi Exato Até hoje você vê Kombi Correio ainda tem Kombi Eu estou morrendo de saudade De uma Kombi Se você tiver uma Kombi Me convida Então Vila Se alguém tiver uma Kombi Por favor Convida o Edu Que ele está com saudade De dirigir uma Kombi Das antigas De preferência Os meninos dos anos Você foi piloto Você comentou Brevemente que você foi piloto Você vai contar para a gente Agora um pouquinho Dessa história Que você já Se pilotou Quando você era mais jovem Podíamos fazer uma Para veteranos Você tem que arrumar alguém Quem que a gente pode pedir carro Para fazer uma corrida interlago Tem que ser alguém Que empreste carro Mas assim Carro para correr mesmo Mecânico Nada de carro automático É minha maior frustração Eu desde criança Eu moro ali Na região de Interlagos Eu tinha 8 ou 9 anos Eu pegava a minha bicicleta E ia andar dentro da pista E ainda era o circuito antigo Eu pulava o muro da curva 3 Para ver treino de estocar Durante a semana Eu sou enlouquecido com isso Eu adoro E eu participei De algumas corridas A maior parte delas Mil milhas Que carro Primeira mil milhas Eu fiz com uma Com Voyage Que era do Campeonato Brasileiro de Marcas A gente adaptou para andar Porque o Campeonato Brasileiro de Marcas Na época era motor 1.8 A gente botou um motor 2 litros Um AP2000 Nós chegamos acho que em 9 Depois eu fiz com uma Maréia Weekend Uma Maréia Com uma iniciativa da Fiat Uma perua Esse carro era sensacional Porque ele tinha Tinha um traseirão para fazer curva Não Ele tinha uns 240 250 cavalos Então claro que pelo peso do carro No miolo Ela era relativamente lenta Só que a hora que eu fazia a curva De junção E começava a reta dos boxes Parecia 23 de maio Eu ia costurando No meio de Ela fazia Sei lá 220 de final de reta Eram os carros mais rápidos Aí eu passava todo mundo Aí começava a chegar No miolo de novo Todos esses carros Chegavam em mim Eu ficava andando Com os mesmos carros Nós chegamos Acho que em um quinto E aí a última Eu só fiz com um carro estranho E aí a última Imaginando uma Maré Fazendo curva Interlagos E a última foi com uma Montana Uma picapinha Ele só escolheu Um carro complicado O Voyage até Dá para entender Que ele era pequenininho Mas a Maré Vamos por Era uma barca Era um carro Era uma perua É meu sonho É ter uma perua Que hoje em dia Estão extintas Praticamente Depois que uma Montana Você vai se lembrar Essa ideia foi da Fiat Eu corri a convite Na época da diretoria De comunicação da Fiat E Porque havia No campeonato europeu De turismo Acho que no próprio DTM Todo mundo usava sedã E a Volvo Tinha uma Station Era ainda Procura no Google O que você acha Volvo 850 Acho que era o modelo E aí bate lá DTM Aquela coisa Era coisa linda Era linda E esse carro Andava bem Ganhava corrida Não sei o que E aí a Fiat Teve a ideia De fazer uma mil milha Só com jornalistas E preparou Uma Maré E o E-Kend Como você já tinha Um motor turbo Que era um motor Potente Mexeram alguma coisa No motor Aliviaram peso Não sei o que Então ficou até Um carro competitivo Tanto que ela chegou Em quinto Na categoria E aí com a Montana Nós chegamos em terceiro Montana Eu peguei pódio Tampado Todo Com o saquinho de cimento Atrás Para poder fazer curva Mas você tem outro Você conheceu o Senna Conheci E talvez Não Acho que você não foi Você não conseguiu correr Nenhuma vez com ele Não Mas você trabalhava Na Na quatro rodas Já Exato E Conta um pouquinho Dessa história Para a gente Fevereiro de 94 Ele Dois meses Por canto Antes do acidente Em Imola Ele estava prestes A lançar A marca áudio No Brasil Por intermédio Da Senna Import Eu trabalhava Na quatro rodas Que era A publicação Automotiva Mais importante Do país Foi combinado Com a assessoria Da Audi Que eles Nos cederiam O Audi S4 Já era o Charlinho Já era o grande Charlinho A assessor de imprensa Da Audi Eu combinei Diretamente com ele O S4 Era um sedã Esportivo De porte médio Como se fosse Um RS6 Hoje em dia Era o primeiro Carro que eles Iriam mostrar Então Você vê a comparação Que ele está fazendo Da Audi De 1994 Em 2018 Com RS6 Ou seja Aquele carro Daquela época Era um monstro Para a época Nivelando hoje É um carro Sensacional Não, sensacional Era um carro A Audi Ela no início Dos anos 70 Ela fez um sucesso Imenso Nos ralis Com o Audi 4 Isso Que é Ela apostou Desde o início Nisso Que era a história Do Nossos golfezinhos Mais antigos Que era tração Permanente Nas quatro rodas Não como um artifício De off-road Mas sim Como de segurança E esse Audi S4 Tinha essa característica Ele era Com tração Permanente Nas quatro rodas Um motor De cinco cilindros Dos anos E 25 cavalos Preparado pela Porsche Bom Fomos para a pista O Vaís Chegou de helicóptero Imediatamente Eu entrei no carro Com ele E a gente começou A dar duas Três Quatro Cinco voltas Com ele Eu com o gravador ligado Fazendo as perguntas Ele me descrevendo Lá do empresário O carro era dele Ele estava lançando a marca Então claro que tudo no carro Era espetacular Maravilhoso Como depois eu faria As medições de pista Faria uma reportagem Normal de avaliação Claro eu ia filtrar A opinião dele Mas Não era qualquer empresário Era o que era E aí o mais legal aconteceu Porque Terminado isso Ele virou para mim Ele guiando assim Ele olhou assim para o lado Bateu na minha perna Falou Edu Você tem medo Se eu andar rápido Olhei assim para ele Você está brincando Faz o que você quiser Não, não É que eu sei que você também é piloto E piloto não gosta muito De andar do lado Eu falei Vindo de você Essa história De que eu sou piloto Parece piada Não gosto De fato De andar Do lado mais cara Faz o que você quiser Imagina Ah então tá Porque eu nunca andei com um carro de rua Aqui dentro da pista E eu queria muito andar Aí você já começa Pensando Que eu estou me enfiando Ah mas É o cara É o cara E assim E era o carro Era o carro Assim Você precisaria Errar muito Para provocar um acidente Não tinha como Mas aí O mais legal Ele começou A esticar a marcha Botar a marcha 180 de final de reta E aí o cara Me deixa Para frear Na placa do 50 Que era onde ele freava Isso aqui está com um carro de Fórmula 1 Fez sentido Quando ele disse Que nunca tinha andado Com um carro de rua Você tinha que frear 50 metros antes Um carro de rua Com os melhores freios possíveis Você freia na placa de 100 Dificilmente você tem freio Para entrar lá dentro O que aconteceu O carro não parou Ele derrapou nas quatro Foi controlando Só que a gente passou de lado Em cima da zebra E foi lá para a área de escape Quase que ele faz a antiga curva 2 Ele olhou com o olho arregalado para mim E falou assim Você percebeu Que o erro foi meu Falei claro Eu até tirei um sal Falei claro A preocupação dele era Que o carro tivesse falhado Falei Ayrton Não faz o menor sentido Do que eu vou te dizer Parece pretencioso demais Mas nenhum carro Aí eu já andei aqui dentro da pista De Corvette Por mais esportivo Que seja Nenhum carro freia nos 50 Só a Fórmula 1 Carro de rua Nenhum carro Não, não Pera um pouquinho Que a gente vai corrigir isso Cara Aí era o Ayrton Foi de novo Aí ele terminou Ele franziu a testa Fechou a cara Não abriu mais a boca Terminou aquela volta Insandecida Aí pilotando Rápido Chegou no mesmo ponto de freada Ele não freou no 100 Ele freou No 75 Mas aí Ele já estava preparado Tanto que ele provocou a traseira Que é difícil você fazer Num carro com tração permanente Ele provocou a traseira Botou marcha A hora que a gente entrou na curva Ele entrou de lado E subiu bonitinho na zebra Desceu Aí ele virou para mim E falou Agora a gente pode voltar a conversar Falei Cara Como você é obstinado Ele falou Então Na minha profissão Se você Não enfrentar de cara O erro que você cometeu Ele começa a virar um monstro Na tua cabeça Eu preciso corrigir logo Por isso que quando Eu sofro algum acidente Todo mundo lembra Aquela Quando ele bateu Naquela curva No autódromo de Hermanos Rodrigues No México Que o carro capotou Ele Desce do carro Me dá o carro Reserva Que eu quero continuar Treinando Por como você é obstinado Não sei o que E aí a gente começou A conversar Disso Desceu a reta oposta E aí eu Virei para ele Falei Em 91 Quando você ganhou Aquilo Ele falou Não foi em 91 Foi em 92 Olha aí 91 Quer saber mais que eu Cara Eu estava pilotando Eu falei Mas eu virei a madrugada Na fila Para assistir Eu cheguei 10 horas da noite Chovendo Do sábado Para ficar na fila Da arquibancada Da reta oposta Que é a arquibancada G Eu fiquei 10 horas Tomando chuva Durante a noite Quando abriu A pista 8 horas da manhã No dia seguinte Eu entrei Ele falou Nossa Você tem razão Foi em 91 mesmo Eu falei Quando você ficou só Com a cesta Não sei o que Eu falei Me fala uma coisa Eu estava reparando O quanto você é um cara Concentrado Você nunca se distrai Ele falou Então Eu acho que nesse ano Mesmo aconteceu Exatamente no ponto De freada No final da reta oposta Tinha uma faixa De algum torcedor Que era uma faixa Laranja Não tinha nada a ver Você normalmente vê Faixas vermelhas Brancas Dependendo de quem O cara torce Mas Era uma faixa laranja Era uma cor Que chamava muito a atenção E aí Quando eu vinha No final da reta Eu dava uma olhadinha Dava uma olhadinha E não conseguia ver Mas era exatamente No meu ponto de freada Chegou uma hora Que eu falei Danes Virei a cabeça Para olhar Eu falei O que estava escrito Ele é uma besteira Qualquer Que eu nem lembro Mas o detalhe É que eu Perdi o ponto de freada Quando eu olhei Para frente de novo Eu já estava Dentro da curva Eu bloqueei Roda Aí você não acredita A noite Assistindo o tape Da corrida O louco do galvão Fala Ele contando O louco do galvão Fala Maquilaren Está com problema De freio Não sei o que Porra nenhuma Que problema de freio Puta bobeada minha Eu falei Você assiste Ele falou Assiste os tapes De todas as corridas De todas Não foi o melhor Do mundo à toa Cara Aí Continuamos andando Chegou uma hora Ele falou Vamos fazer uma molecagem Aqui Vamos andar na contramão Cara Ele Deu um cavalo de pau E começou a andar Na contramão E é muito diferente É louco Porque aí Tudo fora do padrão A reta dos boxes Vira descida Você chega Obrigatoriamente Muito mais rápido No que seria A curva da junção Você tem que freiar Numa descida E a tomada É muito mais travada A pista é estreita Para quem vem tão rápido Então Cara Vou te falar Max Foi a única vez Na minha vida Que eu pedi um autógrafo Terminou A A reportagem A gente fez Algumas fotos Da equipe Inclusive Da equipe De quatro rodas Mais ele Aí eu tinha Uma camiseta Da revista Que eu virei E Dei a camiseta Para ele Falei Você assina Para mim Aí ele pegou Assinou Não sei o que Eu dobrei a camiseta Aguardei Não sei o que Aí chega Dia 1º de maio Deu aquela Porcaria Toda na tv Acho que Todo mundo Ficou péssimo Sim Toca o telefone Em casa Não existia celular Toca o telefone Em casa Era o diretor Da revista Dizendo Vem pra cá Que a gente Vai fazer um especial Do Ayrton Para botar Na banca amanhã Como você fez A última matéria De 4 rodas Com ele Eu preciso De você aqui Para escrever Essa matéria Aí sabe Quando te dá um estalo Você lembra A camiseta Peguei Fui olhar A camiseta A empregada Em casa Tinha tentado Lavar Estava toda borrada Era com caneta Piloto Ficou só Uma mancha Vermelha Aconteceu Com a minha De time Também Tentou lavar Minha camisa Toda autografada De cabo a rabo É uma mancha A gente xinga A gente grita E bola pra frente Não tem que fazer Dobrei Tipo lá na gaveta Nunca mais Nem vi a camiseta Eu não sou piloto Brinquei Interlagos A nossa profissão Deixa a gente Brincar um pouquinho Com alguns carros Bacanas Mas eu gosto De simulador Muito Sou viciado Em Fórmula 1 Tanto Quando eu te mando O link E vocês também Essa é a matéria Minha na Red Bull E fui campeão mundial De Fórmula 1 De simulador Que legal Em 2015 Cara eu não sabia disso Que sensacional Eu tinha um cockpit Em casa Banco Tudo certinho Com a chegada Da Marcelinha Eu vendi Porque eu não conseguia Mais usá-lo Eu não podia sentar Não tinha espaço Nossa que legal Mas eu fiz um invertido Interlagos Simulador dava Essa opção Para a gente testar É insano demais É totalmente fora A sua cabeça Sabe Onde você tem que entrar Como é entrar Quando você inverte A referência acabou As entradas de curva Ficam muito diferentes Sim E no caso Do carro de Fórmula 1 O ajuste do carro Ele é feito Baseado na Bagem da pista Tipo o Interlagos Ele cai mais Para um lado Então você acerta o carro Para andar ao contrário Foi divertido Mas eu confesso Que na pista Eu não sei se faria Interlagos Se eu não me engano Acho que são 11 curvas Para a esquerda E só 5 para a direita Ele é projetado Mais para a esquerda O carro Você ficou na 4 rodas Quantos anos? 4 anos E depois? Fui para a Motor Show A Motor Show Na Editora 3 Na época ela era A revista Moto Show Que queria se transformar Em uma revista de carro Então só acrescentaram O R E virou Motor Show Virou Motor Show E aí eu Fiquei 6 anos Na Motor Show Desde a primeira edição Até 2000 Nessa parte sempre Como jornalista Escrevendo sobre carro Escrevendo sobre carro De um tempo para cá Você pulou o muro Você fez o outro lado Você foi aturar a gente Antes as pessoas te aturavam Você resolveu ver como era O outro lado Foi para onde? Comecei justamente Comecei justamente na Volkswagen Quando eu fiz aquele lançamento Da Kombi A partir de 2005 Verdade Só para vocês entenderem A gente acabou falando Do Senna Que foi antes De ele entrar na Volkswagen Então você já Depois da Volkswagen Você foi Mercedes Mercedes Carros ou caminhões? Tudo Tudo Mas principalmente Carros Principalmente Carros Era o Lafitte O Lafitte Aliás eu já fiz o convite Viu Lafitte Estou esperando a resposta Aqui Para sentar nessa cadeirinha Aqui também O café é ótimo Lafitte Viu? Mas a minha principal atribuição Era Acabava Como o grande negócio Da Mercedes-Benz O Brasil Acalcado nos veículos comerciais Ônibus e caminhões Embora houvesse Um gerente de comunicação titular Nos grandes eventos Eu acabava Dando algum tipo de suporte Mas a minha atribuição principal Eram os carros E lá você foi? Então Aí foi o grande desafio Encarar um chinês Encarar um chinês Mas Eu Eu entrei no mundo corporativo Eu fui jornalista Até os 35 anos É uma idade legal Mas ao mesmo tempo Para você Trilhar uma nova carreira Dentro de uma De uma De uma montadora Talvez seja um pouco tarde Porque Em termos De De projeção De carreira Tudo que acontece Dentro de uma empresa De esporte É sempre muito mais lento Do que na carreira De jornalista Na quatro rodas Eu entrei em 91 Como Como trainee Dois meses depois Eu virei repórter Um ano e meio depois Eu fui promovido Eu fui promovido a editor Você entra numa montadora Você vai ficar Três, quatro, cinco Dez anos Esperando a primeira promoção Então Eu tinha o desejo Muito intrínseco De fazer De tentar fazer Um trabalho mais autoral Eu sempre tive uma maneira Estupidamente informal De lidar Com jornalistas Até que eu havia sido um deles E sabia exatamente Como eu gostaria De ter sido Tratado Por parte dos profissionais De comunicação Então eu queria fazer Um trabalho que tivesse Um pouco mais Esses preceitos Que eu acreditava E você não consegue Fazer isso Ainda que Volkswagen E Mercedes-Benz Sejam empresas Sensacionais Uma Mercedes Quando eu estava Ela era uma empresa Que estava comemorando 125 anos Nunca numa empresa Tão consolidada Você vai ter A autonomia necessária Para empreender Uma filosofia Tão diferente Você vai trocar A filosofia da empresa A empresa tem policies Para tudo Então você não consegue Muito E no caso da Jack Pelo fato de ser Uma marca chinesa A gente tem que lembrar Que em 2011 Hoje, Max Se a gente pensar Em marcas chinesas No Brasil É capaz da gente Se lembrar de algumas Computador Celular Em 2011 Você lembra De alguma marca chinesa De qualquer produto Então quando a Jack Motors Foi lançada A única referência Que o brasileiro Tinha De produto chinês Não é nem de carro Era a rua 25 de março Verdade Era relógio falsificado Era brinquedo Vagabundo Praticamente tudo Que era chinês Não prestava Era a visão Que se tinha Por isso que foi Um desafio imenso Foi um trabalho Muito legal De se fazer Porque Não é que eu peguei Uma marca Para lançar do zero Sim Eu peguei uma marca Do menos um Eu peguei uma marca Do menos um Porque você já tinha Que sair Eu tinha feito Eu tinha sido Muito privilegiado Porque no período Que eu estava Na Mercedes Eu fiz o lançamento Da marca Smart No Brasil Sim Acho que poucos profissionais De comunicação Nessa área automotiva Tiveram a satisfação De lançar duas marcas Eu lancei duas marcas Só que Smart Era muito bem conceituado Estava debaixo Do guarda-chuva Da Mercedes-Benz O produto Era absurdamente diferente Então era muito fácil Você posicionar Perante os jornalistas No caso de já Que ia ser Uma das primeiras vezes Que você ia ter Um produto importado Concorrendo De frente Com a grande massa De modelos Da indústria nacional Partia do menos um Porque você tinha Que lidar Com o preconceito Do carro chinês Então é assim Foi um desafio Muito legal Os resultados Nos primeiros meses Foram extraordinários Não só Sobre o ponto de vista De venda Mas tem Um termo técnico Que a gente usa Que é o Share of Voice O espaço De mídia Que as áreas De comunicação Das empresas Conseguem Em função Do trabalho Das equipes De comunicação Dos assessores De imprensa E o Share of Voice Da Jack Motors De 2011 De 2012 Era altíssimo Entre as dez Principais marcas Nacionais Eu fui no primeiro No lançamento Foi o J3 Se não me engano Que foi lá Na Marfa Regi A primeira impressão Que a gente teve Eu nunca esqueço Que eu sentei Como jornalista Do lado Eu liguei o carro E eu liguei o ar O ar e o som Primeira coisa Que eu falei Ah o som é horrível Mas o ar Eu tinha um Peugeot 206 Na época Falei Gente, esse carro gela E eu saí impressionado Com o carro Falei Você vai com aquela ideia Falei Cara Vai trazer O Sérgio fez aquela Mega apresentação Troquei isso e aquilo Eu fui pessoalmente Para mudar as marcas Mas Era um chinês Olha que interessante Você Você está lembrando Por que que também Dá para dizer hoje Que esse Boa parte desse preconceito Foi vencido muito rapidamente Primeiro porque Por ser uma marca nova O dono da marca O Sérgio Abib Era absurdamente predisposto A experimentar Novas técnicas Novas tendências Eu me lembro Que isso Esse evento Que você está falando Era em 2011 Hoje Em 2019 Existem marcas De carros Que ainda Verificam A possibilidade Ou o quanto É importante Você convidar Toda essa legião De influenciadores De blogueiros Mesmo de jornalistas Como é o teu caso De profissionais Que não são ligados Diretamente Ou primordialmente Ao mundo do automóvel Tem marca hoje Em 2019 Que não convida Que não mostra o produto Não oferece carro Para testa Em 2011 A gente fez um evento Para 80 profissionais Só fora da área automotiva Oito anos atrás Foi agosto de 2011 Em julho de 2011 Foram você Vocês e a Ford Com a Adriane Rocha Foram quem abriram a porta É Para na época Entrava na Como Não existia influenciador social Né Era outro nome Era A gente chamava todo mundo Vulgarmente de blogueiro Isso E os blogueiros Às vezes até Junto com Com o pessoal automotivo Mas foram vocês E a Ford que abriu Hoje você tem ainda Algumas empresas Olham com outros olhos Mas ainda existe muito Não Mas será que Eu vou emprestar o carro O que ele vai escrever Ele não vai falar De aceleração De freio E às vezes é justamente O que o cara Está procurando Alguém que Andou no carro E falou Meu eu gostei disso 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 Não gostei disso E pronto E na época A gente andou Foi pela marginade Andando na região Que era de noite O evento Eu peguei O J3 branco Eu não esqueço E aí o que aconteceu É que claro Foi se depurando Esse mercado Está em constante Ebulição Nós absorvemos Daqueles primeiros 80 Alguns que eram Os principais E que estão Conosco Até hoje Participando dos eventos Recebendo os carros De teste E etc Mas você mencionou Do ar condicionado Tem que A razão é muito simples A China É um país Tão continental Tal quanto o Brasil A região norte Da China Faz fronteira Com a Sibéria Menos 20 Menos 30 Graus No inverno Só que a região sul Da China É floresta equatorial Ela faz fronteira Com o Vietnã Então é muito Faz 40 e tantos Graus Então de fato O ar condicionado Dos carros Chinês Não precisa nem ser Só os da JAC Ele precisa realmente Ter uma potência Que modelos europeus De marcas alemãs Italianas Em função do delta De temperatura Ser muito menor O que a Itália tem A Itália Vai de 0 a 35 É a temperatura Que existe lá A China Você está falando De menos 20 Para mais 40 Então trabalha-se A potência Do ar condicionado Em virtude também Dessas características Do país Você Vou usar um termo Bem chulo Rebolou bastante Nesses últimos anos Da JAC Para conseguir Hoje a JAC Não tem mais Aquele estigma De carro chinês Que é um carro ruim No J3 Ao T80 Que é o que a gente tem hoje Que é lindo Viu gente Vou falar pra vocês Que o negócio é É bonito São carros totalmente distintos São E você tem parte Nessa história Querendo ou não Você está ali Para ajudando O mercado Conhecer Esses carros Acho que tem Tem aí Algumas características Para Para explicar Por que Que esse Esse preconceito Até Boa parte dele Foi debelado Em A JAC Está no Brasil Há menos de 10 anos Verdade É menos de Quer dizer Nós estreamos Em março de 2011 E só com importados 2,5% de participação de mercado Cada uma O que significa isso O alemão Só compra Carro alemão Quando você lê as publicações alemãs Você lê algo do gênero Por ser Um carro japonês Até que o freio Desse Lexus É bom Nunca vai dizer Que é bom Porque não vai querer Comparar Com o carro alemão Como você vai discutir A eficiência De freio De uma Toyota De um Lexus Que é o High End Da Toyota Mas os alemães São assim O brasileiro não O brasileiro É extremamente Receptivo A novidades Principalmente Porque nesse início Da JAC Claro Quando a gente Pensa aqui em São Paulo Você Você está falando De um mercado Onde até em função De poder aquisitivo O automóvel É algo Que já faz parte Da classe média Para a classe média alta Para a classe alta Há três ou quatro gerações Mas quando você pega Esses rincões Do país Onde De 2011 Até Aliás De 2005 Até 2012 Foi quando o mercado Estava crescendo Muita gente Passou a ter O primeiro carro Da vida O primeiro carro Da família Se você pegar Percentualmente Cidades como Campo Grande Cuiabá Recife Salvador São cidades Que percentualmente O número de vendas De automóveis Nesse período Foi justamente Quando a JAC Chegou Foi muito maior O crescimento Do que em São Paulo Rio Belo Horizonte Então o que Que isso significa Aqui em São Paulo Pode ser até Que houvesse Um pouquinho Mais de restrição A marca JAC Pelo fato De ser chinesa Pelo fato De na minha família Todo mundo Há duas ou três gerações Meu avô Teve Opala Meu pai Teve Cadete Então não foi interessante Às vezes a família Só usa Vox Só usa Chevrolet Só usa Fiat Porque vem lá De trás A cultura Não olha Tinha esse Agora você vai pra esse E Você quebra isso Olha Vou ter um JAC A pessoa Mas em São Paulo A gente verificava Muito isso Então é aquela Meu avô Teve Opala Meu pai Teve Cadete Eu vou comprar Meu primeiro carro Eu vou comprar Um Celta Eu vou comprar Um Agile Um Corsa Um 11 Um Corsa Quando você chegava Lá em Salvador Você vai comprar Um JAC Vou Meu pai andava de ônibus Meu avô De charrete Essa é a realidade Na família De carro Então Então Esse é o primeiro ponto Que ajudou A fazer com que a JAC Em menos de 10 anos As marcas chinesas As duas principais Pelo menos Em menos de 10 anos Vencessem esse preconceito O brasileiro Em geral É receptivo A novidades Se a gente for se lembrar Só para se estender Um pouquinho mais Da Hyundai Quando ela chegou No Brasil Em meados dos anos 90 Essa época Eu trabalhava Na 4 rodas E os modelos Que eles tinham Era Tinha um carro Pequenininho Um compacto Chamado Excel Nossa verdade Depois tinha um sedãzinho Chamado Accent Como eu era O testador De carro Mais novinho Era eles que você ficava Os caras empurravam Essas encrencas Só para mim Ninguém queria testar Era meio que castigo O cara preferia testar Voyage 1.8 Preferia andar de cadete E não queria andar De Hyundai Olha o que a Hyundai é hoje Verdade E eu estou te falando De uma história De 20 e poucos anos atrás Então No caso de JAC De Cherry Fundamentalmente São marcas que Estão vencendo Esse preconceito Ainda mais rápido Do que aconteceu Com as coreanas E se a gente olhar Pela história Do tempo Dos fabricantes A JAC Vamos pôr a Cheryl Também os chineses Em geral A evolução do carro De 2011 Para 2019 Não estamos falando Do 80 Vamos tirar ele de linha São como se fosse Outro fabricante Esse é o segundo motivo Então Não é só o brasileiro Que é receptivo A marca ajudou bastante Quando você olha Para a JAC Ou para a Cheryl Você está falando Hoje De duas marcas Que são duas Das seis ou sete Principais fabricantes Genuinamente chinesas A indústria automotriz Que é chinesa Esse ano Deve chegar A 28 29 milhões De carros Ou seja O que eles vendem lá Em um mês É o que o Brasil Esse ano Vai vender O ano inteiro Se você pensar Que tecnologia Que é a tua área De grande especialidade Tecnologia Até para ela existir Ela precisa Imediatamente De retorno Comercial Hoje em dia Os grandes desenvolvedores De tecnologia Não são as montadoras São as autopeças Sim Então quem que cria A nova geração de ABS É a Bosch Quem que cria Um novo sistema De freio Que mecanicamente É mais eficiente É a Continental E assim por diante Valeo Scheffler Fabricante de rolamentos Quer dizer Os grandes desenvolvedores De tecnologia São As autopeças Existe na China Prefeito Dio Um fabricante De painéis De LED Que há muitos anos Fornece O painel Da classe S Da Mercedes Esse Se eu não me engano Chama-se Forestier O nome do É um francês Que faz Esse painel Todo de LED Bonitão Não sei o que E o dono Dessa empresa Esteve na JAC E falou Se você quiser No T40 Um painel Como esse Eu te forneço No caso Do da Mercedes Eu vendo Cada painel Para eles Por 5 6 mil dólares Então Claro que não Cabe Você pegar Um Por mais que No caso Da JAC Seja um De 3 mil dólares Não dá Para você pegar Um painel De 3 mil dólares De colocar Num carro Da JAC Mas o que Que eu quero Dizer com isso Um mercado Em que você Tem 30 milhões De automóveis Todos os principais Fornecedores De autopeças Estão lá O rateio Das tecnologias Em função Até da economia De escala É muito mais rápido Então É mais do que Natural Que carros Da JAC Da Cherry De outras marcas Chinesas Coisas que não Tenham No dia a dia Dos outros carros É bem isso Muito mais rápido Para não ir Muito longe Primeiro Carro Nacional Primeiro carro Vendido no Brasil Com função De espelhamento De celular Foi um JAC Nós estreamos Aqui Em 2011 Você pegava Qualquer marca Nacional O kit ABS Airbag Custava 4, 5 mil reais Os nossos carros Eram de série Então Naquela época O ar condicionado Era opcional Para muitos carros Quando a gente fala Então De nível De atualização Dos carros Chineses É preciso Que a gente Entenda E aceite Que o público Tinha um preconceito Muito grande Que foi Diminuído Sei lá Em 70 80% Ainda existe Mas que é uma Bobagem Não há nenhum Motivo Para você Imaginar Que o Brasil Que só tem Multinacionais Que não tem Marca Generalmente Nacional Nenhuma Que tinha Erangurgel Não existe mais Que é um país Que esse ano Com muita sorte Vai chegar A 2,8 milhões 2,9 milhões Mil automóveis Durante o ano Consiga produzir Veículos Num grau De sofisticação Tecnologia Qualidade Melhor Do que Um mercado Que vai produzir Dez vezes mais E se a gente olhar Pelo outro lado Muita coisa Que está no carro O seu nome Do seu é chinês No meu não é chinês No meu é japonês No meu japonês Tem muita coisa na China É Claro Basicamente Tudo é fabricado Na China Que é a crença De níveis As fábricas De níveis diferentes Você paga um pouco mais E vai ter um produto melhor Que é o caso Da Jaque Você lançou Todos os carros Da Jaque Já Vai ter Mais um Para lançar Em breve Que nós não vamos Falar agora Que esse vai ser Um desafio Ainda mais Por ser Brasil E daqui para frente Eu sei que você Agora está se aventurando Você percebe Que ele gosta De aventura Ele não consegue Ficar quieto Ele vai fazer a Jaque E agora uma consultoria Para justamente Essas pessoas Eu Reuni Um grupo de ex-colegas Da Volkswagen Da Mercedes Benz Duas empresas Que anteriormente Eu tinha trabalhado De outras áreas De outras áreas Que em princípio Não eram necessariamente De comunicação Até há um colega Aqui também Trabalhou nas duas Que é de comunicação O Giro Vou mandar currículo Tá Reunimos o grupo Então acrescentando Profissionais de marketing De RH De área financeira Governança corporativa Um personagem Que é muito conhecido Que é o Luiz Alberto Veiga Que foi o grande Designer da Volkswagen Nos últimos 30 40 anos Foi o cara Que simplesmente Desenhou o Fox A ideia A concepção do Fox É dele Reunimos então Esse grupo De 10 11 profissionais Mais um Da área de eventos Que é o Walter Que fez Centenas e centenas De eventos Em indústria automobilística E hoje Promove em São Paulo A São Paulo Oktoberfest Reunimos portanto Um grupo de 11 pessoas De áreas Diferentes E estamos lançando Uma empresa de consultoria Procurando entregar Aquilo que várias Consultorias Prometem Que são as tais Soluções integradas Eu não consigo Se eu for contratado Amanhã Por uma fábrica De Pneus Que pede Para eu fazer Um diagnóstico A respeito Do marketing Daquela empresa Se eu não tiver Especialistas De RH De comunicação E até Da área financeira Para me auxiliar A fazer o diagnóstico Do marketing Com certeza Eu acabarei Entregando O produto Da minha Consultoria Não estará Tão completo Quanto a empresa Mereceria E não há Esse conceito Disseminado ainda Você tem consultorias Especializadas Em temas Existem Existem As de comunicação As de marketing As de área financeira E normalmente Não se falam Entre si E a brecha Que a gente descobriu Então no mercado Para partir Para esse empreendimento Era justamente isso É uma equipe Muito grande Mas que vai oferecer Para cada um Dos clientes Corporativos A convicção De que todo O assunto Que surgir Todo o diagnóstico Que nós formos Contratados Para tocar Vai ser discutido Numa mesa Que quando você Pega a experiência Acumulada Dessas 11 pessoas Você tem brincando Alguns séculos De experiência Em indústria Automobilística O cara Da área De finanças Tem 25 anos De Volkswagen O cara De RH Tem mais X anos De Volkswagen O cara De relações Institucionais Para trabalhar Junto A governo É um cara Que tem 30 anos De Mercedes-Benz E assim por diante Então É uma Daqui a pouco Você está falando Só disso agora Na internet Vai parar de falar Do Verdão Mas não tem Como parar De falar Gente Eu quero trabalhar Na Jato Eu quero ter A consultoria Que já está trabalhando A consultoria Já está funcionando Como chama Experte E companhia Já tem a Experte E companhia E ainda arruma tempo Para ficar cutucando Eu sou São Paulino Todo mundo sabe disso Fica cutucando As pessoas No Facebook Segunda rodada Um cidadão Aqui me manda Um post Com letras Desse tamanho Dizendo Líder Não sei o que Eu falei Os caras não são Nem cavalo paraguai É pônei Porque dura Duas rodadas Continuamos ali Em quarto Está lá Ainda está firme E forte Não Mas não é que eu queira Me gabar Mas eu sou palmeirense E o assunto me persegue Eu tenho que falar Você tem um site Ou não tem mais Você tem um site Eu acho que era você Eu tinha um site Com meu filho Meu filho começou A trabalhar Numa emissora de TV Especializada em esportes Inclusive Na ESPN E aí Eu perdi O grande braço Que eu tinha Para produzir volume Então Eu não consegui Mais manter Não era Qual o jogo Ricardo Muito obrigado Por ter trabalhado Na ESPN Você conseguiu tirar O Edu Porque ele ia ficar Mais insuportável ainda Com esse site Porque deu tempo De ele sair Antes de ser Serem campeão Brasileiro Deu Então Senão Não ia ter condições Verdade Edu Eu queria te agradecer muito Muito legal Tem gente que está assistindo Nossa Foi mega técnico Foi mais O foco De nossa primeira temporada É exatamente esse O pessoal do mundo automotivo Contar um pouquinho Do outro lado Porque eu conheço o Edu Desde 2011 Da Jato E com o tempo Você escuta O cara foi piloto O cara foi isso Caraca Tem uma mera história Para contar São coisas divertidas Coisas que nem todo mundo Conhece Agora vai fazer Essa parte de consultoria Se precisar De consultoria Para informática Para a área de tech Tá bom Pode Já estamos Já pode contar Comigo aqui A gente vai agradecer muito Legal Espero te ver em breve De novo De preferência Com o seu time Lá para baixo O meu um pouco melhor Isso não vai ser Eu vou torcer E gente Depois eu vou deixar O site do Edu Vou deixar os links No canal Quem precisar Pode falar com o tio Pode chamar de tio Se ele perguntar Pode falar Que foi o Richard Que falou Que ele chama Todo mundo de tio Super legal De conversar com ele Obrigadão Tio Agora a gente combina Quando que o Que o teu site Faz o teste Do teu 80 Pode prometer Tá no vídeo Tá no vídeo Eu tô saindo de férias Agora levando a Marcelinha Passear um pouquinho Na volta sim Eu brinco com ele Desde que eu vi o carro Foram fotos vazadas Que virou meu sonho de consumo Continua sendo sonho de consumo Porque pelo valor Ele vai continuar sendo Por um bom tempo Para mim Mas na volta das tuas férias Tá na garagem Vou brincar com esse carro Com certeza Obrigado pela oportunidade Obrigadão Pessoal Não esquece Dá um like No nosso canal O joinha Clica no sininho Para você receber As notificações De quando tem vídeo novo E se inscreve Que é muito importante Para a gente Tá bom Obrigado Até mais E tchau tchau Valeu Valeu Muito legal Vamos a 20